Vila Valério caminha com passos firmes e com olhar fixo no desenvolvimento da cidade. Por meio de planejamentos estratégicos em cada área da administração pública, a Prefeitura vem aplicando os recursos públicos de forma responsável. Na semana passada, o Prefeito David Ramos, acompanhado dos vereadores, alguns secretários e diversos servidores, deu a ordem de serviço na área onde será o polo industrial de Vila Valério. Uma área de cerca de 193 mil metros quadrados, localizada nas proximidades do Araribóia, onde receberá empresas interessadas em se instalarem no município, é um passo importante no rumo do desenvolvimento. Confira agora a fala do Prefeito David Ramos. Estamos aqui nesta manhã, perto da comunidade do Araribóia, visitando e dando ordem de serviço hoje no nosso polo industrial. Um polo industrial que é tão esperado para a nossa população de Vila Valério. Vila Valério vive um momento ímpar, um momento de desenvolvimento. Então, assim, nosso governo não para. Nós tivemos a nossa feira de agronegócio agora, semana passada, nós tivemos a nossa festa do café e agora nós estamos dando ordem de serviço aqui, no nosso polo industrial, para fazer a limpeza da área e logo, logo nós vamos estar fazendo o projeto do nosso polo, que será muito promissor para grandes empresas que estão vindo para a nossa região aqui, gerando muitos empregos. Então, assim, é uma alegria muito grande nós estarmos aqui, Renato, junto com você, presidente da Câmara, junto com o Sr. Luiz, vereador, Adilson, vereador, Frank Ney, Kleb, Robinho Canella, Adilson Gede, e junto com o nosso secretário. Agora, eu gostaria, Renato, que você falasse um pouquinho desse polo industrial, que será de suma importância para a nossa região, um passo importante para a Vila Valério. Confira agora a fala do vereador e presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Renato Schmidt. Bom dia a todos, né, Davi. A gente está aí hoje dando essa imensa notícia para a Vila Valério, dando essa ordem de serviço para a população. Queria agradecer a todos os vereadores que estão apoiando essa grande conquista e junto com a Prefeitura, junto com a sua equipe, Davi, secretaria, né, todos juntos aí com a gente. E Vila Valério tem só ganhar com isso. E graças a Deus, cada dia tem mais novidades chegando por aí. Confira agora a palavra do vereador Adilson Geltner. Notícia boa hoje, mais uma, né, desse mandato de sucesso, né, o Renato, nossos amigos vereadores, secretários, a equipe da Prefeitura aqui, População, essa área adquirida com recursos próprios, agora vem a parceria com o governo do Estado, nós vamos ter aqui um polo industrial. Isso significa mais emprego, isso significa desenvolvimento, isso significa ganhos para todos. Nós temos que agradecer muito a Deus, Davi, e estarmos fazendo parte, né, desse mandato, que é, na verdade, já falei hoje, é um presente de Deus. E a população só tem a ganhar, e eu tenho certeza, nós vamos entregar um Vila Valério muito melhor do que nós encontramos. Um abraço a todos. Obrigado, Renato, obrigado a Adilson pelas suas palavras, suas falas importantes que vocês fizeram aqui agora, neste momento. Eu estou aqui com o ócio, que é assessor do Tiago Hoffman, né, que é o nosso parceiro, que estará junto conosco na construção desse polo, numa parceria com o nosso governador, Renato Casagrande. Obrigado, governador, obrigado, Tiago, né, por ter um olhar diferenciado com a nossa região aqui, uma região que, né, que está no caminho de desenvolvimento. Então, assim, estamos muito felizes com isso. Hoje é 22 de junho, 22 de junho, né, essa área nós entramos com a desapropriação, o juiz nos concedeu essa desapropriação, ela está custando para o nosso município hoje 480 mil reais, esse é recurso próprio nosso, recurso próprio nosso, para investimento, isso é dinheiro do nosso povo de Vila Valério, que está sendo investido aqui. Essa área que foi adquirida, ela tem quatro alqueiras, quase 20 hectares de terra, aonde será o nosso polo industrial. Então, isso é um dia de muita alegria para a gente aqui hoje, muito alegria, né, nós estamos aqui com o documento aqui em mãos, estamos dando ordem de serviço aqui para poder limpar essa área, para que a gente possa fazer o projeto, né, do polo industrial, para que a gente possa dar andamento, né, para que essas empresas possam se instalar aqui e gerar emprego e renda para a nossa região. Então, assim, nosso governo não para, né, nós iniciamos nosso governo no início do ano passado, nós estamos com um ano e seis meses, né, tantas coisas que nós já fizemos e tantas coisas que tem para acontecer, né. Eu convido a você, me acompanhe nas minhas redes sociais, me acompanhe no Facebook, no Instagram, que vocês vão estar acompanhando e vendo o desenvolvimento do nosso município, vendo o que está acontecendo. Venha conosco, venha conosco, para fazer esse novo modelo de política, uma política séria, uma política honesta, onde você vê seu dinheiro aparecer. Obrigado a todos, estamos juntos. Vila Valério, no rumo certo do desenvolvimento.